O dia do soldado foi celebrado com formatura militar na sede da 15ª Companhia de Engenharia e Combate de Palmas. O efetivo variável de 2021 recebeu a graduação de soldado do Exército Brasileiro nesta formatura. Na oportunidade, também são realizadas as homenagens aos soldados que mais se destacaram durante a formação. Neste ano, por causa da pandemia, a cerimônia foi reduzida, sem a presença de familiares dos soldados incorporados e amigos do Exército. 25 de agosto é o dia do soldado brasileiro, data do nascimento do patrono do Exército Brasileiro, Duque de Caxias. É neste dia que os jovens que incorporam ao Exército Brasileiro, ao completarem 18 anos, participam da formatura e fazem o juramento à bandeira. Comandante da 15ª Companhia, Capitão Moreira, falou sobre as atividades do dia do soldado. A gente continua trabalhando naqueles dois nossos viés, o braço forte, com a participação em ações na fronteira, representando o país também, em condições de partir para qualquer missão da Organização das Nações Unidas. E também com a nossa mão amiga, com a distribuição de alimentos, a população carente palmense, principalmente com apoio à nossa crise sanitária da Covid, com a montagem de barracas para algumas instituições e entrega também de agasalhos. Também na caserna, os cuidados com relação à pandemia foram adotados ao longo do período. A gente conseguiu segurar algumas situações, infelizmente a gente teve situações que foram um pouco mais graves, tendo em vista a situação que se acometeu à própria cidade palmense, mas de forma geral, já há um mês, a gente não tem nenhum militar contaminado com a Covid. No ano que vem, a 15ª Companhia de Engenharia Combate comemora 40 anos de implantação em Palmas. Se os cuidados com a pandemia permitirem, será realizada uma cerimônia especial para comemorar a data.